O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou prefeituras e também concessionárias a oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. O ministro Luiz Roberto Barroso argumentou que a decisão tem fundamento constitucional na garantia do direito e dever de voto com valor igual para todos. Por isso, a oferta do transporte público gratuito não pode ser afetada por discriminação de posições políticas. Os prefeitos que optarem por seguir a decisão não vão estar praticando nenhum crime administrativo, civil, penal ou eleitoral. Barroso também esclareceu que as empresas de transporte que precisam colaborar com a decisão das prefeituras não vão estar cometendo nenhuma infração, já que a Constituição manda que empresas atuem para a redução das desigualdades. O ministro do STF não atendeu o pedido do Partido Rede de implementar a obrigatoriedade do transporte gratuito no dia 30, mas confirmou que o transporte público deve ser mantido em níveis normais. Se algum gestor não cumprir a normalidade, pode sofrer crime de responsabilidade. Os municípios que já oferecem a gratuidade aos domingos ou em dias de eleições não podem cobrar pelo serviço neste segundo turno. A decisão de Barroso vai ser colocada para referendo por 24 horas, durante toda esta quarta-feira, dia 19, no plenário virtual. No referendo, a população pode aprovar ou rejeitar a proposta, mesmo depois de já ter sido criada. Barroso também permitiu que os veículos públicos e ônibus escolares sejam disponibilizados para o transporte dos eleitores e que o Tribunal Superior Eleitoral regulamente a atuação dos municípios se achar necessário para impedir abusos de poder político. Barroso reconheceu no documento uma omissão do poder público por ainda não ter editado uma lei sobre a gratuidade do transporte para todas as eleições e que um projeto nesse sentido já existe no Congresso. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, o custo do transporte público coletivo no Brasil é de R$ 165 milhões por dia. E ao ser homenageado pelo Senado nessa terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que a democracia brasileira está fortalecida e que a Constituição permanece como certeza do povo. Sula Mita França já está aqui comigo. Sula, uma ótima noite para você. Uma fala muito forte e também importante nesse processo democrático, Sula. Boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, uma fala forte como essa, que o ministro Luiz Fux recebeu essa homenagem. Essa homenagem é uma medalha, medalha chamada Gran Cruz. Ele recebeu da Ordem Nacional, da Ordem do Congresso Nacional. E ainda, Elias, durante a homenagem, essa declaração, ela foi durante a sessão solene e essa comenda, ela foi concedida pelo período em que Fux esteve na presidência do Supremo Tribunal Federal de setembro de 2020 a setembro de 2022. O magistrado, ele assumiu essa presidência do Supremo em meio à pandemia de Covid-19 e ele disse que este foi um período desafiador também na nossa história, mas que como presidente aí do STF tentou manter a harmonia entre os poderes. Ainda durante a fala do ministro Elias, ele disse que nas últimas semanas o Brasil tem vivido um processo eleitoral absolutamente estável e operacionalizado dentro das regras constitucionais. Ele também destacou que apesar das divergências político-partidárias naturais em qualquer sociedade plural, diminuiu o número de manifestações com palavras de ordem contra valores democráticos. Então ele vem se baseando aí, claro, teve uma fala fortíssima conforme a gente viu na afirmação do ministro e durante a homenagem também o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que a trajetória do ministro Luiz Fux desde a entrada na magistratura até a presidência do Supremo Tribunal Federal, passando aí pelos cargos de desembargador, juiz de alçada e ministro do Superior Tribunal de Justiça. E essa homenagem é uma homenagem super importante, visto que apenas uma lista de 427 personalidades já foram homenageadas como ex-presidentes também da República, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney. É uma bela homenagem aí que o ministro recebeu e, claro, faz jus ao trabalho também que ele teve frente à presidência do Supremo Tribunal Federal, Elias. É isso. É isso.